E a polícia apreendeu fenol adulterado e ácido vencido em uma clínica onde uma idosa fez peeling e teve ferimentos graves. A vítima teve queimaduras de segundo e terceiro graus. Os detalhes na reportagem. A Vigilância Sanitária acompanhou a Polícia Civil na Clínica de Estética, no centro de Curitiba, que uma idosa de 67 anos ficou com queimaduras graves depois de realizar peeling de fenol. No local, os policiais encontraram uma série de irregularidades. Os frascos de fenol manipulado e ácido e anurônico vencido vão passar por perícia. No caso de produtos injetáveis encontrados, a polícia não localizou o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Inicialmente, na delegacia, ela disse que era uma empresa, uma fábrica que fazia esse produto e, na verdade, não é. Ele é manipulado, ele é mandado manipular numa farmácia de manipulação de São Paulo. É manipulado como se fosse para ser usado no nome da esteticista, quem faz a prescrição, uma dentista de São Paulo. E aí esse produto vem para cá e é usado nas pacientes. A suspeita vai responder por lesão corporal, exercício ilegal da medicina e uso de produto falsificado para fins medicinais. Além do exercício irregular da medicina, o crime de lesão corporal, pelo qual ela vai responder, também o crime de falsificação de medicação, que é o artigo 273 do Código Penal. E esse crime, a pena dele é de 10 a 15 anos, só para vocês terem uma ideia da gravidade dos fatos por ela praticar. Legenda Adriana Zanotto